Fala, galera! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo demais! Eu sou o Pedrinho e nós estamos aqui hoje na escola, aqui do Toca Life World. Porque eu quero mostrar uma coisa pra vocês aqui, gente, muito bacana. Essa escola aqui é muito legal. Tem um amigo aqui que tá esperando tocar o sinal pra poder ir pra sala de aula. Aqui temos o laboratório de ciências com o nosso outro colega aqui, fazendo muitos experimentos, muito legal. E aí, gente, a gente chega aqui, ó, nessa sala aqui de aula. Ih, ó, essa minha amiga aqui não tá gostando muito da sala de aula. Olha a cara dela. Agora ela gostou. Mas quer ver, ela vai fechar. Olha, ó, viu? Você não tá gostando, é? Tá ruim essa aula? Mas eu vou mostrar uma coisa bem legal agora. Quer ver? Olha só. Oi, professor, tudo bom? Olá, Pedrinho, tudo bem? Tudo bem, professor. Será que você podia mostrar aí pro pessoal esse globo aqui, o que acontece com ele? Oh, mas é claro, Pedrinho. Oba! Então, será que eu posso mostrar? Ah, vai, vai. Pode você mostrar mesmo. Haha, boa, pessoal. Então eu vou mostrar aqui, ó. Será que eu consigo pegar ele na mão? Ah, consigo. Hahaha. Pessoal, olha só que bacana esse globo aqui desse jogo. Eu vou aumentar aqui um pouco o volume pra vocês escutarem o barulho. E olha só que legal. A gente clica nele. Peraí, calma, calma. Tira. Ué. Ih, gente, eu acho que não vai dar na mão. Peraí, deixa eu deixar ele aqui, então. Na mesa. Aí, pronto. Vamos ver. Vamos girar ele agora. Olá, olá, pessoal. Tá vindo um meteoro aqui, ó. Tá vendo? Vai explodir. Hahaha. Que legal, gente. É muito legal esse meteoro aqui. A gente gira esse globo terrestre e vê o meteoro. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Cadê? Veio o meteoro? Não, parece que não veio. Vamos mais uma vez. Atenção. Cadê o meteoro? Ainda não apareceu. Vamos mais uma. Atenção. Também ainda não apareceu. Você tem que ficar girando aqui, gente, até ele aparecer. Vamos lá. Vai aparecer. Vai aparecer. Vocês vão ver. Calma aí. Cadê? Vamos colocar. Eu volto ele cair aqui no chão. Não, pera. Não. Vamos lá. Aí. Cadê o meteoro, gente? Sumiu? Só porque eu queria gravar agora mais uma vez aqui. E não aondeu o meteoro? Ai, não acredito, gente. Vamos colocar nessa mesa aqui da frente. Vamos ver. Ixi. Ixi. Mas tá difícil. Colabora comigo, gente. Cadê o meteoro? Agora, agora, agora. Olha lá. Vai explodir. Vai explodir. Muito bom. Isso aqui é muito legal do jogo. Vocês já sabiam? Escrevam aí nos comentários. Então, foi isso, gente. Nesse vídeo, eu queria mostrar aqui esse bacana, esse globo aqui que vem um meteoro aqui e cai no planeta Terra, né? Se gostaram, eu já deixei o seu super daqui. Se inscreve aqui no canal também, para não perder nenhum dos nossos vídeos. E a gente se encontra, claro, no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho